O que é o Galaga? 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 O Galaga? O Galaga? O que é o Galaga? Agora vai mais pra lá, cara. Agora vai e já seca. Vamo lá. Tem duas vidas. Meu Deus, é uma ficha mesmo, Jhon. É uma ficha só. Vamos ver, eu vou pensar no seu caso. Isso é cruidade, Jhon. Que isso, capturou, cara? Eu quero, eu sempre gostei de ser pôminha assim. Apesar que no flip-ama não podia dar assim mole, não. Acabou mesmo a minha vida. Aí você tem que pegá-la e capturar de volta, né? Fica com duas vidas. Fica com duas naves tiradas. O negócio é capturar e correr. A tática é meio suicida. Deixar a máquina capturar e depois pegar a sua nave de volta. É, pô, tem tática. Você acha que não tem tática, não? Ó, tem que acertar aquele azulzinho lá em cima. Calma, calma, Jhon. Me deixa a minha rua. Caramba. Vai, Vanilla. Ih, pegou. Peguei, ó. Caraca. Aí, ó. E agora tá com duas naves atirando ali. Power up. Power up. Aí, que legal. Aí, o Vanilla tá mostrando a habilidade. Olha. Cuidado. Os tiros vem de todos os lados. Caramba. Fica bem mais fácil, né? Com uma naves. Fica muito legal, cara. Eu não me lembrava disso, cara. Opa. 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 Caramba. Mara lá. Tô. Uh. Ui. Fui. Ahahahahaha. E agora, bora, né? Acabou de sair. Ih, rapaz, muito mais fácil uma nave dobrada assim. Dá pra juntar três também? Eu não entendi o que ele falou. Só duas, né? Ah, perdi. Puts, é uma vida. Não, acho que ganhei. Caraca, que emoção, cara. Tá indo bem, cara. Ah, ganhei mesmo. É uma vida. Agora é bem difícil. Agora tem que fazer uma macete aqui que fazia assim, ó. E vinha pra cá. Caramba. Puts, e as duas? John, roubo, não pode. Você conta a regra. É uma nave, mas morreu uma. Que é isso, John? Chegou um rei nesse arqueio. Caraca. Faleceu. Amigo. Mas eu mereço mais um manzinho, não mereço não, cara. Vai botar mais uma? Vamos quebrar essa regra aí, John. Vamos quebrar então. Vamos botar outra picha, então. Pô, quebra essa regra aí, que agora que eu entendo no crime, foi só pra esquentar primeiro. Foi só pra esquentar primeiro, então. Essa não valeu, então. Onde eu boto? Onde eu boto? Pronto. Agora só pra ter de tarde. Eu botei dois créditos, não é desse, mas eu vou jogar só um. Vamos lá. Bom, agora foi pra esquentar, a galera não valeu. Agora que ele já esquentou, agora vamos ver. Ele foi pegando a primeira, hein? Clássico Galaga do Arcádio. Ah, é, cara. Jogava muito, John. Eu ia pé lá pra... Eu ia pé lá pra... Eu morava em Coelho da Rocha, ia pé pra Parque Elian. Uma distância muito grande, só pra jogar três vidinhas. Perdi aí em um minuto. Tu sabe que a galera daquela época botava os piperamas num dificulte e veio o Coelho. Exatamente pra gente gastar mais. Pra gastar mais. E eu juntava aquele dinheirinho às vezes e pedia a minha mãe o grande troco do pão lá, né? O famoso troco do pão, né? Mãe, me dá esse troco aí, ela comprava uma fichinha só pra jogar. Uma fichinha chorada, né? Deixou capturar de novo. Deixou, adorava fazer isso. Agora foi aquela luta pra pegar... Tem um, se eu não me engano, tem um Galaga novo, né? Que você captura três, né? Duas vidas, duas naves, né? Fica três naves. Tem que pesquisar um pouco. Já pegou de cara, já pegou uma nave capturada ali, né? É, é, três navezinhas. Fica duas embaixo e uma em cima. Caramba. Mas eu nunca gostei, sempre gostei desse clássico aqui. O clássico, né? O clássico é melhor. O Galaga saiu pra vários consoles, né? Cortâneo, jogo vintedinho. Mas a do Arcade é sempre a melhor, mas não tem jeito. O que é que é? Deixa eu substituirar. Cortou sozinho, foi. Cara, fica muito mais fácil jogando assim, cara. E aí, mano? Estão vendo a habilidade do cara, não perdeu nenhum banheiro, não. É? Agora vai ganhar o bônus. Aí foi, ó. Ah, não foi. Ah, foi pouco, hein? Ah, tá bom. Já tem bem lego aqui, ó. Tá. Gostava muito, cara. E joga bem. Ó, vou te falar que joga bem, ó. Só com tiro. Habilidade pura. Ah, e pra vocês que falavam que o Vanito não joga, o Vanito joga. A gente sabe jogar bem. Ah, eu tô com duas vidas aqui de novo, ó. Duas vidas, não perdeu nada. Gostava muito de fazer isso aqui, João. Ó. Ah, não foi. Deixa pra próxima. Ah, de novo. Vou matar. Deu uma só agora. É normal. Aquela vez a máquina me roubou, cara. Ela foi na gente. Pô, como é que uma nave só não tem isso? Como é que uma nave só vai... Ô, meu Deus. Sô, né? Tu botou... João, tu botou isso aqui, é igual o fliperama. Botou... Que coisa? Desculpa, pior que tu... Deixa no mano do patrão. Você não sacanear mesmo, cara. Porque eu tô achando isso aqui, eu tô voltando ao mesmo... O fliperama. Ó, ó, ó. Voltou aquele do Poem da Rocha. Eu tô voltando ao passado de novo. Só que eu confio em você. Eu confio em você. Vai conseguir. Boa. Olha, pra outra navezinha... Ela tem que pegar ela em volta. Agora. Eita, isso aqui eu gostaria de pegar esses três. Toma. Foi. Lá em cima, hein. Isso é pra você. Lá em cima. É, rapaz. Você não é o quê? Verdade pura, mano. Um tiro... E um tiro pra ficar legal. Ó, foi. Vamos lá. Agora, o que eu gostaria de fazer é isso aqui, ó. Chamava aqui e vinha pra cá, ó. Tio, mãe. Ah, mãe. Ela vai me buscar, cara. Mesmo fazendo macetinha. Mas tudo bem. Vamos lá, mano. Ainda lá, eu tenho que decorar os padrões. Tem. Não pode ir muito pro canto, não. Claro. Se chamar muito no canto, ela vai te encurrala. Encaixa. Vou pegar? Ah, mas só fomir. Ah, foi embora, né? Bicho. Tô pra próxima. Ou ele vai parar de novo? Ó, foi. Até mais fácil. Agora. Não tem menos gente na tela. Tô gostando desse pô, mano. É ainda, hein. Tá fluindo. Vamos ver se eu dou fera. Não te vi. Ui. Ui. Ai, então. Caramba. Você já tá vindo? Calma. Vou ficar aqui nessa posição. Pronto. Foi. Ah, moleque. Agora foi. O estilo eles vêm diagonal, né? Já vou pra lá e pego a outra. Já vêm pra cá, chama a outra pra cá. Oi. Quase que... Raspando. Oi. Aê, aê. Onde que era mesmo? Eu tô lembrado era aqui. Ah, bônus, hein. Ah, não. Era no meio também. Só rentinho, hein. Eu tô aqui pra melhorar mais, cara. Pelo tempo dele. Ótimo. Porra, sempre faltou uma, duas. Mas tem que ter a cadência também do tiro. Não adianta só botar um tiro. Só deve dois. Tu falhou um, falha... Já era. Tu falhou um... Não é, bebê? Tem que ter a cadência. Eita, esqueci de ir pro canto. Ai. Sorte que eu não chamei ele pro lá no canto. Aquele com pouca... Ai, filha da mãe. Eu ainda tirei, falho. Ai. Ai, que pena. Mas tá bom. Foi bem, gostei. Eu cheguei até o segundo bônus, né? Foi muito bom, cara. Foi muito bom. Foi muito bom o resultado. Mas posso te dizer uma coisa? Vou falar uma verdade pra você. Apesar que eu gosto desse jogo, eu nunca virei ele. Eu sou um dos dois, irmão. A galera pensa que eu tinha locadora, eu era obrigado a virar tudo. Mas não é assim não, cara. Não é assim, cara. Nem tudo eu sei, nem tudo eu conheço, cara. Nem tudo é possível virar assim também, né? É muito jogo também. Quanto mais jogo a pessoa tem, é mais difícil ela jogar tudo assim também. Com certeza. É o van? É o van? É o van? É o van. A ilha, tu, era o van? Porque eu vinha no flipe, era o van. O van era eu. Eu não jogava. É, mas eu... Aqui eu tô em primeiro lugar, lá no flipe. Mas não puxava pra ficar em primeiro lugar, não, cara. Eu ficava dentre os últimos mesmo nesse negócio aí. Galera, agradecer aqui a presença do meu irmãozinho Vanilda aqui, tá bom? Se vocês gostaram, né? Deixa aquele like, tá bom? Compartilha o vídeo nas redes sociais, tá bom? Ajuda o canal a crescer. Se inscreva, tá bom? E nos vemos aí no próximo vídeo, tá bom? Eu agradeço, Vanilda. Obrigado aí. Eu que agradeço a que tá aqui, cara. Só desculpa eu não estar aqui muito tempo, porque tu sabe como é que é a vida corrida, né? A vida corrida, a gente sabe como é que é. Mas chegou a hora, né? Valeu, valeu a pena esperar. E tá aqui e vai ter outras vezes. Essa é a primeira de muitas. É só a primeira. É só a primeira participação do Vanilda. E finalmente tá aqui mostrando aqui, juntos aqui, o meu amigo John, né? Isso aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Até a próxima aí. Abraço.